Me traz hoje sobre algumas solicitações que eu fiz na sessão passada, que eu esperava a resposta, e essa resposta veio de uma forma não conveniente, não agradável. O senhor prefeito respondeu o que o povo escreveu em uma página social no seu Facebook, da seguinte forma. As meninas da oposição diziam que não tinham hospital. Agora que sabem o que vamos fazer no hospital, ficam brigando com o nome. Coisa de histérico. E embaixo, a minha foto, como todos podem ver aqui. Isso é admissível, na falta de respeito. Admiram o senhor prefeito fazer isso? Eu hoje, portanto, porém, nessa casa, a primeira, pelo que me constaram hoje, de toda a história do Legislativo Municipal, a primeira moção de repúdio e retratação pública, moção número 01, 2015, está aqui abrindo hoje, na casa. Eu pedi aqui que o secretário venha essa justificativa, porque eu acho complicado, porque da mesma forma que ele está afetando hoje, eu aqui, o legislador, pode afetar outras pessoas também. E, de uma certa forma, também, ele atinge essa casa, porque eu sou o legislador dessa casa. Então, triste isso para a história de Maricá, o prefeito, fazer isso. Eu apenas estou aqui desempenhando o meu papel como vereador. O vereador tem os três papéis que ele tem que, desde lá, fiscalizar e julgar. Eu estou apenas fazendo o meu papel. Eu já disse, se termo oposição, situação, isso é uma coisa estranha que soa. Quando você está do lado do prefeito e vou aqui falar o seu prefeito, eu vou falar sim, sim, sim. Ou eu estou conto e vou dizer não, não, não. Eu sou oposição, eu sou oposição ao povo de Maricá. Eu fui eleito para isso, para representar o povo de Maricá. Eu estou fazendo o contrário? Não. Estou pedindo explicações ao executivo. Estou fiscalizando. Não faço nada ao contrário aqui. Então, hoje, o que eu coloquei nessa casa, essa moção de repúdio? E aí, continuando, o senhor prefeito não me responde. Hoje, por acaso, respondeu. Ótimo, nem isso que eu queria. Pelo menos respondeu aqui. Mesmo se souja aqui essa resposta da solicitação que eu fiz quanto à questão dos comissionados. Não forneceu o que eu queria. Ele disse que é proibido. Ótimo, vamos buscar um novo tipo de antes da lei de informação. Sem problema. Mas ele prefere responder no seu Facebook. E aí, aqui, KKKKK, né? Que é isso, isso aqui, né? Facebook. Da série, as histéricas e despreparadas da oposição. Os dois me chamam de oposição. Cabe informar que não foi contratada nenhuma empresa para fazer terraplanagem. Foi feito pelas equipes próprias da prefeitura. E aí, eu pego a foto da placa que ficava naquela suposta construção do hospital. Que diz aqui, prefeitura municipal de Maricá, secretaria municipal de assuntos federativos, secretaria municipal de obras e serviços públicos. Contrato número 037 de 2012, portaria número 132 de 13 de novembro de 2012, execução de serviços de terraplanagem do terreno do hospital situado à rodovinha Amaral Pichô, quilômetro 30. Área total de intervenção 6.789 metros quadrados. Autor do projeto, Francisco Laneira. Engenheiro responsável, Hugo Eduardo Passarelli Scott. E aí que vem aonde ele responde aqui no seu Facebook, que não foi contratada nenhuma empresa para fazer terraplanagem. Empresa contratada, construtora Passarelli Limitada. E aí o valor, 1 milhão, 105 mil, 715 reais. E aí eu pergunto, senhor prefeito, cadê o dinheiro que estava aqui? E aí, hoje, eu protocolei a prefeitura solicitando a cópia desse contrato, a cópia dessa bordaria. E aí, assim, temos mais transparência contra isso, se há, aqui são mais fotos, e fotos daquelas supostas óbvias, aquela suposta óbvia. E aí, hoje, o senhor prefeito foi entrevistado pelo jornal Dia. E aí, uma das perguntas, está aqui também, né, progresso. E na área da saúde, tem novos investimentos? Lá, lá, o senhor prefeito respondendo. Desapropriei 130 mil quadrados para construir o hospital de Ekevara. Já iniciamos a terra-paragem. Um vereador, o único da oposição, me criticou porque tem esse nome a hospital. Agora preste minha atenção. Mas o governo é meu. Eu coloco o nome que eu quero. Não era aqui que o povo governava? Não. Eu já ouvi essa frase em algum lugar. Pareciam. Adolf Hitler. E aí, ele continua. Che foi o grande líder. Cada um acha de uma forma júbola, de uma forma. Para mim, foi um assassino. E era médico. Podia ser o anel, podia ser o hospital general Mese, se fosse feito pela direita conservadora, pela ditadura. Eu não sugeri o nome nenhum. E aí, coloco embaixo. Terminando, também estão fazendo dois teleféricos na cidade que vão custar 80 milhões. Eu queria entender o que tem a ver teleférico com saúde. Vamos transportar o paciente agora no teleférico. Não entendi. Não entendi porque o senhor prefeito ainda ia dizendo isso. E agora, o senhor prefeito, vai mais uma opinião, senhor. 80 milhões. 80 milhões. Por que não faz uma parceria com a CEDAI? Vamos colocar a água em toda a Maricá. O grande problema hoje na nossa população. Vamos utilizar de uma forma mais adequada. Já que temos 80 milhões, vamos utilizar. Essa casa mesmo aqui já votou para que se repassasse, se eu não me falo de memória, porque no momento eu não era legislador nessa casa. Mas, 4 milhões e meio para a escola de samba Grande Rio. Então, 80 milhões vamos tratar de outra forma. No momento que a gente precisa de coisa mais importante, mais séria. Sr. Prefeito, eu acredito, Sr. Prefeito, no novo hospital. Eu acredito, Sr. Prefeito, que o senhor vai realmente querer fazer. Sabe por quê? Porque nós tivemos, eu assumi, no dia 13 de janeiro, início da sessão, dia 23 de fevereiro. Nesse período, nós tivemos juntos para conversar, conversarmos, acho que umas três ou, no máximo, quatro vezes, aonde eu solicitamos as explicações. E hoje eu tenho feito delas aqui na figura. E, dia que fiz, grande propósito, projeto, Sr. Prefeito. A construção do novo hospital seria totalmente diferente. Eu trouxe para o senhor, em 3D, um exemplo de construção em que teria nove meses para ser construído. Eu trouxe aqui a empresa que construiu isso em Belo Horizonte, onde o governador lá fez um hospital de 10 mil metros quadrados, apresentei isso ao prefeito, fui eu que apresentei isso a ele. Inclusive, aqui em Noor, foi feito um showroom por essa mesma empresa, Fischer. As paredes são construídas por painéis autoportais em aço galvalume e preenchidas com polimetrano expandido. A tecnologia garante os moradores, quem vem a utilizar, estabilidade estrutural, conforto, é a custo de terra. Eu apresentei isso, tanto só para lá, como eu sugeri para que fizéssemos também. Em Ponta Negra, com 24 horas, foi uma das primeiras coisas que eu solicitei nessa casa, porque eu já havia conhecido o seu prefeito. solicitei que ampliasse o posto da 83, para que assim a gente melhorasse a saúde desse município. Então, eu não estou aqui discutindo se o hospital vai sair ou não. Eu apenas dei essa sugestão quando ele diz a questão do nome. O vereador Adelson falou sobre isso semana passada. E, realmente, vereador, eu acredito sim que vai sair de tudo para sair. Então, eu sugesto apenas que eu dei quanto ao nome. E continua aqui, continua afirmando. Acho que é admissível nós colocarmos um nome desse do nosso hospital. Acho que é muito triste, muito complicado. Nós temos grandes pessoas para a gente, hoje, colocar em homenagearmos. Para que trazer um argentino? Na verdade, ele é argentino, né? O bando. Para que a gente precisa? Se estão querendo o tempo com o Cuba... Eu vou passar o melhor de um grupo, por favor, o vereador, para a tribuna. Eu acho novo, né? Obrigado, Sr. Presidente. Se gosta um tanto de Cuba, vai ali. Vai para Cuba. Vai para Cuba. Eu acho que se querem trazer Cuba para a Maricá, se querem trazer Cuba para o Brasil, me desculpem. Eu não estou de acordo. E tudo que tiver que fazer em prol do município, em prol da população maricaense, eu aqui o farei. Muito obrigado. Boa tarde. Felipe Aurí, eu quero ver o hospital do Diego Mara conhece. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Eu quero ver o hospital do Diego Mara conhece. Pode um bom franquear na palavra. Nossa.